Um ferrolho, encerro o furacão dos seus pensamentos secretos. Dois ferrolhos, encerro o magma fervente dos seus sentimentos. Três ferrolhos, encerro o apetite voraz do teu ventre insaciado. Três ferrolhos, encerro o apetite. Se a senhorita ficar à meia-luz, ninguém vai reparar nos remendos. E não faça movimentos bruscos, meu querido, porque a tela de tão gasta pode rasgar muito mais... Mentirosa! Deixosa! Asquerosa! Vocês querem me paralisar! Esse vestido foi usado pela nossa avó! Pela minha mãe! Nada pode gastá-lo! Nada! O vento ruiva, descendo as mãos a eles. Tenho a impressão de ouvir o choro destes vinte tetos... O que às vezes há cerca de três filhos. E até, às vezes, daqui do mundo do mundo pareceu. O vento ruiva, descendo as mãos a eles. Amém. O espectro da minha besta abre para ti os braços como um crucificado. O espectro da minha besta abre para ti os braços. O espectro da minha besta abre para ti os braços. Por que você não responde? Papai, eu só falo com você porque você sempre se faz de surdo, pai. Fala baixo, menina, senão alguém vai te escutar. Eu já te disse que tudo que nós conversamos tem que ser mantido em segredo. Sim, eu sei, mas acontece que a ladra da minha irmã já me roubou tudo. Roubou o traje de galo, leca, dentadura, peruca, roubou tudo. Eu não vou permitir que ela também me rouba este delírio. E você tem que ser só meu. Papai, você me ama. Melina, eu já te falei para eu me chamar de papai. Tanto para você como para a criada e para sua irmã. Eu sou o senhor Conde, Conde de Felicia. Ele se lança sobre mim como um cavalo louco. Suas mãos se transformam em galas a calcular. Me dá as pérolas, Matusalém! Grita com voz de assassino. Quando sente um pouco o peso delas, se dá conta de que são falsas. Quieta, capeta. O senhor Conde ainda mora dentro de mim. Ele está te ouvindo. Ele não pode saber dessa ignomínia. Nunca vou esquecer as palavras que você proferiu. Esvaziar os meus ouvidos. Deixar minha alma limpa. Tal qual lê o sol engomado.